Bom dia, gente. Lembrando que eu sou a Lana do canal Sobrenatural. Hoje eu estou aqui no cemitério particular, Parque das Eternidades. Tem espírito perto de mim. Já me comuniquei com uma policial e eu estou aqui no meio de, eu acho que uns 80 policiais, gente, mortos. Desde a época do Almir Gabriel, do nosso governador. Está cheio de policial, gente, aqui. Eu vi o espírito de uma moça, mas ela não é policial. Eu estou sentindo o passo perto de mim. Como é seu nome? Pode falar, minha irmãzinha. Como? Oi? Pode falar seu nome. É uma mulher? Tem dois passarinhos ali, acho que eles estão botando ovo. Que é esse passarinho que veio no cemitério. É, minha irmã? Estão colocando ovinho? É o ninho dele, né? Está bem no tronco da árvore. Soares? É Soares, é o seu nome? É, é nome de guerra, né? Você é policial? Mery. Mery Soares. Então, ela falou Soares. Mery. Mery, você é policial? Você era policial quando estava na terra? Era. Você era o quê? Mery? Tenente, é? Será que eu vi isso? Direito. Era? Mery Soares. Sim. Eita, mas comigo aqui que eu estou de guarda. Mery Soares, tenente, não era? Qual foi o ano que você faleceu? Faleceu. 2000? 2000 o quê? 2020. Foi. 2020. Eu vou fazer umas perguntas pra você. Eu gostaria que você respondesse, tá? Qual foi o motivo da sua partida? Que você está aqui falando, né? Quer ajuda, com certeza. Covid? Ah, o rapaz falou que essa fileira aqui é só de policial de Covid, gente. Ai, você faleceu de Covid em 2020. Gente, ela era temente. Mas você estava nativa? Estava nativa? Ela estava nativa, gente. Qual era a sua idade? Você pode me informar? 2020, morreu de Covid. Oi? Soares, né? Sua idade? Você pode me informar? Tomar pra ele chegar pra cá, eu vou ter que, então. 50? É 3, é? Ou é 43? 53? 53? 53? Você estava quase se aposentando, então, né? Morreu de Covid, gente. Uma tenente. É isso? Você estava quase se aposentando? Só. Isso. Tá. Aí você era moradora daqui. Qual era o seu bairro? É mangueirão, é? Ali no Augusto Montenegro? Era? Ipa, outro espírito. Mangueirão, né? Ela morava ali no bairro do Mangueirão, gente. Ali no Panorama, isso? Tá. Isso. Aí, ó. Então, ela morava no Panorama. É o frente do Mangueirão, né? Aí o pessoal fala o Mangueirão, aquela área toda ali. Isso. Isso, olha. E filho? Você deixou filhos? Quantos? Filhos? Três? É isso que eu vi? Três? Três. E neto também? Você deixou netos? Sim, olha, gente. Quantos netos você deixou, minha amiga? Pode me informar? Eu consigo te ver na minha espiritualidade. Você tinha... Um? Um neto. Eu consigo lhe ver. Me confirma aí se você é assim que eu estou conseguindo lhe ver. Você tinha o cabelo meio lourinho e baixinho. Usava cabelo curto, né? Não é? Confirma? Era? Cabelo curto, loiro, né? Era? Ali? Você está ali? Aonde? Não. O quê, Mari? Atrás de mim? Só que você está sem energia, né? Eu não consigo lhe ver. Não é isso? Tá. Você quer ajuda, né? Você está aqui conversando comigo. Ajuda, né? Você quer pedir perdão para alguém? Para quem? Para a mãe. Para a mãe? Para quem mais? Pode falar. Estou sentindo muito espaço aqui perto de mim. É a mãe? Quem mais? Guerreiro. Deus? Mãe, Deus. E que mais você falou aí? Mas eu não entendi. Irmão? Sim. É, minha irmãzinha? É irmão dela? Como é o nome do seu irmão que você quer pedir perdão? João? Como? Deixa eu ver se eu entendi. Me confirma aí. João é? Sim. Você fez alguma coisa para esse João? Fez? O que é que você fez para ele que você está pedindo perdão? Você pode me informar? Eu? Você tomou alguma coisa dele? Foi? Eu acredito que ela tomou alguma coisa. Foi herança? Foi, Mery? Foi. Está vendo, gente? Foi horrível. Foi horrível, Mery? Deixa eu ver se eu entendi. Você me confirma. Gente, os espíritas, eles falam pouco, tá? Eles fazem esforço para falar. Então, a gente tem que ajudar com os mentores. É por isso que a gente... É bom ter mentores. Deixa eu ver. Foi uma herança que você não dividiu direito. E agora você, como espírita, tem que pedir perdão para ele. Foi isso? Isso, gente. Eu acredito que ela foi em casa. A sua mãe faleceu. Aí você tirou ele de casa? Não deu nada para ele? Confirma? Foi. Gente, vocês estão vendo? Olha só, né? O espírito está preso porque a mãe faleceu, deixou uma casa. Ah, não era para ela fazer isso. E ela mandou o irmão dela sair da casa e se apossuou da casa. Ela, como policial, né? O irmão ficou com medo, né? E agora ela, como espírita, morreu de covid e está pedindo perdão para o irmão João. Para ele, né? Só que ele ficou com a casa agora, né? Só era vocês? Era só vocês de irmão? Vocês dois? Confirma. Era. Está vendo? Aí você faleceu e ele voltou para casa. Mas ele mora aqui em Belém? Não. Ele mora em outro lugar? Aonde? No Rio? No Rio. Ela falou, vem só. Ele foi embora para o Rio, né? Mas agora ele herdou a casa, né? Está bom, né? O espírito tem que confessar, gente, tá? Se ele não confessar, é um peso. Lembrando que todos nós temos um peso. Se a gente não confessar e pedir perdão, você não vai subir. Eu preciso perdoar alguém ainda, mas só vou perdoar quando ela chegar perto de mim e me pedir perdão também. Eu tenho certeza que eu tenho que perdoar essa pessoa que me fez o mal. Isso. Ela era tenente, gente. Ela morava lá no Transmangueirão, que ela falou. Dois filhos, três filhos e deixou um neto. Tomou a casa do irmão. Bora lá, né? É a Bruna. Eu vou falar com a Bruna, né? Você vai lá na casa? Eita! Então você gostava muito dessa casa, né? Mas agora você tem que sair, né? Você quer ajuda? Quer ajuda? 2020? Foi o que ela falou? Agora ela quer ajuda, gente, tá? Oi, Bruna. Minha mentora. O que você me diz desse espírito, dessa tenente, né? Que fez essas coisas todas aí com o irmão. Ela já tá pronta, minha mentora? Aí. Eu acho que agora eu te vi, viu? É, agora eu consegui te ver. 52, né? Que ela falou, 51. Cabelo curtinho, loiro, né? Ah, agora eu te vi, tá? Bem aqui, perto de mim. Você conseguiu, né? Aí, só não quero que vocês tirem energia dos meus aparelhos, senão eu não vou conseguir fazer vídeo, né? Que vai embora a bateria. Bruna, esse espírito tá preparado? 2020, 2021. Fazer quatro anos. Já, Mari? Cadê a Bruna? Ela já confessou, pediu perdão, né? Já, Bruna. Ela vai, vai ser levada. Graças a Deus, né? Salve, salve, minha mentora Bruna. Salve, salve, minha mentora Severa, minha irmãzinha. Esse espírito dessa policial vai ser levado hoje. Ah, você vai levar ela também, Mari? Oh, linda, minha irmã, né? Você e a Bruna, né? A minha mentora Severa, a irmã, ela tá só assistindo. Isso. Siga, minha irmãzinha, siga, siga meus mentores espirituais e vá com Deus. Já pediu perdão, né? Lembrando, gente, que não faça isso com seus próprios familiares, tá? Sempre divida a herança. Os pais morreram, vão lá e dividem partes iguais. Mas se você roubar um dos seus irmãos, você vai ficar preso. Olha aí, exemplo. Entra no nosso canal e se inscreva, que é só gratidão. Lana do canal Sobrenatural. Bom dia, gente. Deus, nosso Pai, que tem despoder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrazar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Deus, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Música Legenda Adriana Zanotto